Olá, pessoal! Eu sou o professor Araújo de Física e hoje a gente vai falar sobre a difração de ondas. O que seria a difração? Difração é a capacidade que as ondas possuem de contornar obstáculos ao seu redor, no seu caminho. Bom, aqui eu tenho uma frente de onda, frente plana, ok? Essa onda se propaga para a direita e na frente dela nós temos um obstáculo. Quando a onda chega nesse obstáculo, o que nós poderíamos esperar, caso não houvesse a difração, é que apenas a parte de cima da onda passasse e aqui embaixo não houvesse nenhuma propagação de ondas. Mas não é isso que a gente observa, na verdade. Nós observamos que a onda consegue contornar o obstáculo e preencher até mesmo o espaço que está atrás do obstáculo. O que explica a difração é um princípio chamado princípio de Huygens. Está aqui Huygens e aí, segundo esse princípio, cada ponto de uma frente de onda se comporta como uma nova fonte de ondas. Então, se esse ponto emite uma nova onda, assim como esse ponto, assim como esse ponto, a união das diversas frentes de onda vai acabar gerando a próxima frente de onda da onda original. E com isso, nós temos também as ondas contornando os obstáculos. Não é só com o obstáculo físico que isso acontece. Também acontece com o contrário, com a falta de um obstáculo, que a gente chama de fenda. Imaginem aqui uma onda, lana, que chega numa parede, num obstáculo, num anteparo, que possui uma fenda aqui no meio. E aí, o que nós poderíamos esperar que acontecesse se não houvesse a difração? Que apenas a parte central da onda se propagasse além da fenda. Mas não é isso que acontece. Mais uma vez, a onda é capaz de contornar a fenda e aí essa fenda se comporta como uma nova fonte de ondas. Ah, mas isso sempre vai acontecer? Não, não é sempre. Para que isso aconteça, o tamanho do objeto ou da fenda que a onda encontra tem que ser aproximadamente da mesma ordem de grandeza do comprimento de onda. Isso a gente consegue perceber, por exemplo, quando você fala com alguém que está do outro lado de uma parede, do outro lado de um muro. O som que você emite, ele consegue contornar o muro, contornar a parede e chegar no observador que está do outro lado. Ele consegue te ouvir. Por outro lado, ele não consegue enxergar você. Por quê? O comprimento de onda da luz é muito menor do que esse obstáculo. Se nós tivéssemos fendas muito pequenininhas, e em alguns experimentos nós conseguimos essas fendas, do tamanho aproximado do comprimento de onda da luz, nós também conseguiríamos ver a difração da luz. Ela é muito importante em alguns experimentos, como o da fenda dupla de Yang, e vários outros que utilizam esse fenômeno também. Bom, é isso aí. Espero que eu tenha tirado a dúvida de vocês. Até a próxima.